Digamos que têm uma loja de tartes de cereja e verificaram que existe uma variação no número de cerejas em cada tarte que vendem. Algumas tartes podem ter mais de 100 cerejas, enquanto que outras tartes têm menos de 50 cerejas. Então, o que estão curiosos por saber é qual é a distribuição, quantas tartes de diferentes tipos é que temos, quantas tartes temos que têm muitas cerejas, quantas tartes têm poucas cerejas, quantas tartes têm um número de cerejas alguros no meio destas. Então, para fazer isso, criamos um histograma. O que fazemos é pegar em cada tarte da loja, vejamos se consigo desenhar uma tarte. Isto é uma tarte de cereja. Isto é uma tarte de cereja. Pegamos em cada tarte que existe na loja e contamos o número de cerejas que cada uma tem. Esta tarte tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Continuamos a contar. Digamos que tem 32 cerejas. E fazemos isto para cada tarte. E depois criamos classes. Queremos ter uma perceção geral das coisas. Então, criamos classes de 30. Quantas tartes existem que têm entre 0 e 29 cerejas? Quantas tartes existem que têm entre 30 e 59? Incluindo 30 e 59. Quantas tartes existem que têm pelo menos 60 e no máximo 89 cerejas? Quantas tartes existem que têm pelo menos 90 e no máximo 119? E quantas tartes existem que têm pelo menos 120 e no máximo 149? Sabemos que não existe nenhuma tarte que tem mais do que 149 cerejas. Então, estas classes aplicam-se a todos os valores. Depois, contamos. Então, por exemplo, 5 tartes têm mais do que 30 cerejas e menos do que 59. E criamos um histograma. Quando criamos um histograma, fazemos esta barra magenta subir para o 5. Então, é assim que iremos construir este histograma. É o que nos indica este histograma. O número de tartes consoante a quantidade de cerejas. Agora que sabemos como construir, vamos ver se o conseguimos interpretar baseado na informação dada pelo histograma. Então, a primeira questão é, com base nesta informação, conseguem determinar o número total de tartes da loja? Assumindo que todas constam no histograma, e convido-vos a pararem este vídeo e a tentarem descobrir a resposta, qual é o número total de tartes? Vamos ver, temos 5 tartes, temos 5 tartes que têm pelo menos 30 cerejas, mas não mais do que 59. Temos 8 tartes, nesta classe representada a azul. Temos 4 tartes, nesta classe representada a verde. E depois temos 3 tartes que têm pelo menos 120, mas não mais do que 149 cerejas. E isto considera todas as tartes. Então, o número total de tartes que estão na loja, 5 mais 8 mais 4 mais 3, é quanto? 5 mais 8 é igual a 13, mais 4 é igual a 17, mais 3 é igual a 20. Há 20 tartes na loja. Depois, podem colocar uma questão mais subtil. E se quiserem saber o número de tartes com mais de 60 cerejas? Vou escrever o número de tartes com mais de 60, o número de tartes com, vou antes dizer, com 60 ou mais cerejas. 60 ou mais cerejas. Então, vamos pensar sobre isto. Bom, esta barra magenta não se aplica, porque todas estas tartes têm menos do que 60 cerejas, mas todas as outras estão a considerar tartes que têm 60 ou mais cerejas. Isto é 60 a 89, isto é 90 a 119, isto é 120 a 149. Então, isto serão estas 8 cerejas, desculpem, estas 8 tartes que estão nesta classe, mais estas 4 tartes, mais estas 3 tartes. No fundo, é tudo menos esta primeira classe. Tudo menos as tartes, exceto estas 5 tartes que têm 60 ou mais cerejas. Isto deveria ser 5 a menos do que 20. Vamos ver. 8 mais 4 é igual a 12, mais 3 é igual a 15, que, de facto, é 5 a menos do que 20. Então, utilizando este histograma, podemos responder a questões realmente interessantes. Podemos, por exemplo, perguntar, quantas tartes que têm entre 60 e 89 cerejas, temos a mais do que tartes que têm 120 a 149 cerejas? Temos 8 tartes entre 60 e 89 cerejas e 3 que têm entre 120 e 149. Temos mais 5 tartes na classe entre as 60 e as 89 do que temos na classe entre as 120 e as 149. São muitas as questões a que podemos começar a responder. Espero que, deste modo, possam entender como é que podemos interpretar histogramas. policymakers, self-continências e 106 asины. São muitas as crenças. São muitas as faixas de semana. São muitas as consultasắmais. Obrigado.